O Brasil é um dos principais destinos turísticos do mundo, e esse setor também é um dos responsáveis por movimentar a economia no país. Segundo dados do Ministério do Turismo, o setor injeta mais de 520 bilhões de reais na economia brasileira todos os anos, e gera 7 milhões de postos de trabalho. E os números para 2018 podem ser ainda maiores. Estudo feito pelo segmento revela otimismo para a temporada de férias escolares no mês de julho, com 85% da ocupação hoteleira já preenchida. Com a nova lei de trabalho hoje, que você pode tirar as férias em dois períodos ou até três períodos, isso cresce muito para o turismo, facilita muito. As pessoas tiram para visitar os parentes ou para fazer sua viagem de lazer. Então acho que é o grande momento. O Ministério do Turismo vem desenvolvendo políticas para que o setor cresça cada vez mais. Uma delas é o visto eletrônico, parceria que está funcionando com quatro países, Japão, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Nós nos reunimos com o embaixador da Índia, com quem nós devemos celebrar um convênio semelhante sobre os arrospícios do Ministério das Relações Exteriores, assunto já tratado anteriormente. Nós estamos olhando também para a China, nós estamos olhando para outros mercados. E o Plano Nacional de Turismo tem a meta de quase dobrar o fluxo de turistas estrangeiros e estimular o hábito de viagem entre os brasileiros. Metas que serão executadas e promovidas pela Embratur, autarquia do Ministério do Turismo, que terá nova presidente. Já na cerimônia de posse, ela destacou quais são os desafios. Nós somos referência a nível mundial, um país com mais quantidade de belezas naturais, somos o primeiro no mundo, somos o oitavo no mundo em belezas culturais. E, com certeza, nós temos que promover o país, fazer com que a Embratur esteja presente, levando essas belezas e motive as pessoas de outros países a virem conhecer o Brasil, conhecer a sua gente, a sua riqueza e conhecer tudo aquilo que nós temos a oferecer.